Um projeto que nasceu da necessidade de darmos a possibilidade de comunicações rápidas e de grande capacidade entre as unidades do Exército e das Forças Armadas na Amazônia Ocidental. Existe a possibilidade de que outros órgãos da administração pública, nos três níveis, tanto no nível federal, quanto estadual, quanto municipal, possam fazer uso desse canal de comunicações para apoiar a população local nas suas necessidades. Vamos exemplificar com ensino à distância, telemedicina, acesso ao poder judiciário, na parte de comércio, turismo e assim por diante. Então, a possibilidade para a população em geral de ter a prestação de serviços de internet de alta velocidade prestada por provedores públicos ou privados a partir deste cabo de fibra ótica é uma realidade. Na cidade de Novo Ayrão, em que foram conectadas quatro escolas e um hospital, e essas instituições têm condições e se conectam perfeitamente, até por videoconferência com Manaus. Então, na cidade de Novo Ayrão, por exemplo, com certeza os serviços já estão bem difundidos em apoio à população. Inclusive com um Wi-Fi disponível na praça da cidade. Desde o início, esse projeto faz parte, vamos dizer, tem a participação do Ministério da Defesa. Então, a visualização sempre foi de que as três forças trabalhariam juntas e tirariam proveito dessa possibilidade de comunicação em alta velocidade e com grande capacidade. Então, eu acredito que o programa, o projeto, o futuro programa Amazônia Conectada, seja um exemplo muito bom, quase que perfeito, de como uma iniciativa que visa as ações de defesa da Marinha, do Exército, da Força Aérea, em prol da Segurança e da Defesa Nacional, de como uma iniciativa dessas pode transbordar para o uso civil em proveito da sociedade em geral, em proveito das comunidades. Então, eu acredito que esse seja um excelente exemplo do poder dual, do emprego dual dessas tecnologias, tanto na área civil quanto na área militar.